Bom dia pra você, reforçando aqui, foram três veículos aqui, envolvidos no acidente aqui na avenida Monte Castelo Foi um Palio, uma Corrier e uma Estrada Os veículos estavam descendo e uma outra motorista foi fazer a conversão aqui, segundo falando que deu seta Mas acabou aí colidindo um com a traseira do outro, só dando os materiais E a Guarda Municipal também está vindo aqui pra dar um suporte aí pras pessoas Fica aqui o registro aqui pelo portal SB Notícia, sentido Prefeitura Centro, isso aconteceu Aqui também tem um problema sério, todo mundo que vai fazer a conversão aqui Fica meio difícil você ficar com uma ponta do veículo e às vezes outros descem pareado ao outro Como você pode observar aqui, e às vezes fica complicado Talvez perde a visibilidade aí, fica ponto cego Às vezes pra quem está descendo pode dar de frente com a luz do sol, dependendo do ângulo Envolveu três carros, mais um outro ali também que teve uma ralada do para-choque Fica o registro aqui, a Guarda Municipal está presente aqui no local Pra finalizar aí os trabalhos aí Os carros estavam descendo aqui, aquele ali foi virar pra cá e aquele lá bateu na traseira do outro Mas aí já foi cobrado aqui também né, até pelo portal SB Notícia de lombada aqui E é necessário ter lombada na Avenida Monte Castelo Na Avenida da Saudade Americana você pode observar, tem lombada tanto como sobe ou desce Por que só aqui não existe isso, e depois também que reduziu né, aumentou a via aqui E esse ficou mais estreito aqui, os problemas aumentaram né Então fica aqui o registro aqui pelo portal SB Notícia, Rádio Brasil Mais detalhe você acompanha conosco Claudio Mariano para o portal SB Notícia